Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje vamos falar sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 27 a 30. Nós estamos falando aqui sobre o pequeno apocalipse, o fermão escatológico de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, até o 26. E nós estamos estudando, já estamos no versículo 27 e 30 do capítulo 24. Vou ler aqui os versículos, para que depois a gente comece a fazer alguns comentários. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sob as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, a gente, lendo esses versículos, a gente vê aqui, já de cara, Jesus anunciando a sua segunda vinda. A vinda do Cristo. Porque assim também será a vinda do Filho do Homem, que é o próprio Cristo. E aí aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Então, nós aqui já começamos vendo Jesus falando sobre a sua vinda aqui, a sua segunda vinda, que a gente sabe que é na transição, no momento em que a terra estará passando, de expiação e prova para o mundo regenerado. Gente, eu sei que tem gente que fala que não, que não vai ser assim, mas eu me baseio, eu sou teólogo, tenho formação em teologia, tenho mestrado em teologia, tenho doutorado em teologia, eu estudo o Evangelho, sou espírita. Sou espírita de formação, sou espírita já há muitos e muitos anos. Então, eu acredito os postulados da doutrina espírita, e os postulados da doutrina espírita estão em torno do Evangelho de Jesus. E no Evangelho de Jesus está dito isso, ah, mas o Espírito tal diz que não é assim. Entre o Espírito tal, e o que o Cristo diz, eu fico sempre com o Cristo, eu vou sempre dizer isso. Eu tenho uma hierarquia dentro do Evangelho. Primeiro, começa lá o que foi dito pelo Jesus, que está citado nos evangelistas. Em primeiro lugar, Mateus, depois João, que são os que foram discípulos, depois Marcos e Lucas. E aí, Paulo de Tarso. Porque se tiver alguma coisa escrita que Paulo falou que encontraria Jesus, eu fico com Jesus. E aí a gente vem para a doutrina espírita. Tem Kardec. Se Kardec falasse alguma coisa que iria contra Jesus, eu ficaria com Jesus. Kardec não disse. Kardec sempre se mantou fiel ao que Jesus disse. E aí a gente vem com a obra complementar. Se tiver alguma coisa que vá contra Kardec, contra Jesus, ficaremos com Kardec e com Jesus. Então, é sempre assim, gente. Tem uma hierarquia de entendimento. Então, eu fico em última análise sempre com Jesus. E Jesus está dizendo aqui sobre a vinda dele. E aqui é o sermão escatológico. Sermão, o que é escatológico? Sermão do final dos tempos. Da transição de mundo de expiação e prova regenerado. Porque o final dos tempos aqui, quando a gente vai fazer a tradução, que a gente vai lá, fazendo o estudo, que a gente vai para o grego, o coenel, ou então vai para o hebraico. É final de uma era. E a gente sabe que nós estamos na era de expiação e prova. E estamos passando para a era de regeneração. Então, vamos aqui estudando para que a gente possa realmente entender isso. E aí Jesus fala, né? Será como um relâmpago. Assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Será visível. Todos virão. Os seguidores de Cristo, eles não precisam aprender nenhuma doutrina secreta, nem crêem histórias estranhas sobre a parúsia. A parúsia é a vinda do Cristo. Sobre parúsias secretas, né? Não vai haver parúsia secreta. Nem acreditar em aparecimentos de qualquer messias. Não verá outro messias. O messias é o Cristo. A parúsia, a vinda do Senhor, não será um acontecimento secreto, mas será público no mais alto grau, gente. É o que Jesus está dizendo ali. Tal como um relâmpago, em meio a uma tempestade, que fulgura de um lado ou do outro do firmamento, que ninguém, todo mundo vê, quando ele fulgura, sabe? Aquele, todo mundo vê. Jesus declarou que quando vier o Filho do Homem, Jesus se relacionava a ele, se nomeava como o Filho do Homem, não haverá nenhum equívoco a respeito. E ninguém, ninguém precisará da orientação de quem quer que seja para reconhecer o evento. O símbolo do relâmpago é muito instrutivo, não porque ensina fraqueza, visibilidade e universalidade, mas também porque ensina subtaniedade e poder. Uma coisa que surge assim, de uma hora para a outra. Um grande curisco que caia, assusta e acorda as pessoas. É uma coisa que acontece. Os homens temem, insistivamente, os relâmpagos. Todos nós temos esse medo, né? Porque sua grande energia mata com facilidade, torra a qualquer um. Quando pega um relâmpago numa árvore, ele queima a árvore. Não é verdade? O Filho do Homem virá em poder e grande glória, gente. E virá repentinamente. Lembra das noivas, da parábola das noivas, que cochilam e perdem a oportunidade do noivado? Jesus falou sobre isso, que será repentino. Ele diz isso. Para muitos, gente, essa ocorrência será a causa de espanto e para outros será fatal. De conformidade com o décimo capítulo de Apocalipse. Serão os que são degradados. Porque não acertaram, foi a noiva que perdeu a oportunidade. O que se fala quando se fala de núpcias, de noivado? É do noivado para com a doutrina do Cristo. Noivado com o Cristo. Com as verdades trazidas pelo Cristo. É isso que Jesus está falando. A segunda vinda de Jesus será não somente súbita e poderosa, gente, mas também permeará todas as coisas. Afetará de tal maneira a vida de todos os homens que ninguém terá de perguntar se essa parúzia, se essa vinda teve lugar ou não. Tal como o súbito resplendor de um relâmpago que desnuda toda uma paisagem. Assim, a vinda, a parúzia, desnudará certas verdades fundamentais, especialmente aquelas que se relacionam à pessoa de Cristo e ao reino de Deus. Porque serão as verdades, as leis divinas estarão estabelecidas. E quem não estiver, estará fora. Então se verá com clareza que o destino humano está determinado e tem o seu alicerce em Cristo. Que ele é um personagem universal e que realmente ele é o Senhor dos senhores. Não acima de Deus, mas na terra ele é o Senhor. No entanto, até mesmo agora, assim sucede porque a vinda de Jesus ilumina uma vida. Vai iluminar tudo. A vida de Jesus para um pecador arrependido difunde nele uma luz que brilha desde as maiores profundidades de sua personalidade até o seu ponto mais excelso. Que é a pessoa que se arrepende de erros, que quer se transformar, se liga ao Cristo, se ilumina. É isso. Quando o Evangelho de Mateus foi escrito, o relâmpago ainda era uma força, gente, extremamente misteriosa. Muito temida e com muitas lendas e mitos a cercá-los. Tinha os deuses do relâmpago, lembra? A gente sabe disso. Alguns imaginavam que se tratava de uma força, uma visitação de algum deus ou deuses. Por isso mesmo, se percebe ainda a maior significação no uso que o autor fez desse símbolo. O autor aqui é Jesus. Quando Benjamin Franklin apresentou a teoria de uma tempestade elétrica como explicação dos relâmpagos, alguns pregadores o acusaram de ser um demônio ou de estar possuído de demônio. E apesar de alguns dos mistérios do relâmpago físico terem sido explicados pela ciência moderna, o mistério e a maravilha do poder de Cristo permanece de pé. Ele visitou este mundo com um poder e um amor dinâmico que procedem do alto. E quando ele voltar, essa luz que é a ele será como um relâmpago, será visto por todos. Essa é a grande verdade. Então a gente vê que Jesus aqui, ele se nomeia como filho do homem. Jesus retornará como aquele personagem cujo destino está vinculado a toda a humanidade. E ele será o Senhor. Mas também será tal como já é o alvo de toda a existência humana. Todos nós temos como alvo se tornar um espírito como Jesus. Neste título, duas verdades estão em destaques. O título filho do homem. Jesus como o homem típico ou representante, conforme o sentido comum das expressões que contém as palavras filho de. Filho do homem porque Jesus diz que ele é fruto do processo evolutivo dele mesmo. Ele é fruto do homem, do homem encarnado que veio várias vezes na terra, até se tornar um espírito puro e que nós estamos caminhando também. Jesus identificou-se como o personagem profético de Daniel, lá no capítulo 7, versículos 13 e 14. E este título, por consequente, implica em sua missão distintiva como Messias. O Messias é o filho do homem, o espírito puro. O termo Messias filho do homem e servo sofredor mostram aspectos diversos de seu caráter em relação a nós. Ele mesmo, porém, incorporava em si todos esses títulos e ofícios. Ele era o servo sofredor que sofreu na cruz para nos deixar um legado. Ele era o Messias, ele era o filho do homem. Isso tudo Jesus viveu, viveu para si. Ele incorporou isso. E aí Jesus fala assim, aonde estiver o cadáver, se ajuntarão as águias. Em passagem similar que descreve essa parúzia, a vinda de Jesus, ou vinda do Cristo, em seus aspectos de julgamento, Jesus disse que, então, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Mateus, capítulo 24, versículo 40. O que significa isso? Será deixado na terra, numa terra regenerada, e o outro será tomado e levado para mundos condizentes com a sua evolução. Mundos ainda em expiação e prova. Com isso, o Senhor revelou que o julgamento atingirá uns e não outros. Ou seja, na verdade, será prejudicial, por exemplo, ou atingirá. Porque um vai ser julgado e está ok, o outro vai ser julgado e vai embora. Pois, certamente, esse, como o versículo, não fala de nenhum súbito e repentino arrebatamento da igreja. Não fala nada disso. Quanto a isso, é preciso buscar informações e outras passagens novos testamentos. Jesus não está falando dessa história de arrebatamento da igreja, que serão levados. Não. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. Não serão arrebatados da terra, vão herdar a terra. Mas aqui são aludidos julgamentos divinos, que veio e destruiu a muitos, mas no qual alguns foram salvos. Como foi no dilúvio, né? Ou como o juiz que sobreveio a Sodoma. O juiz que veio a Sodoma. E apanhou de surpresa os seus moradores, com exceção de Ló e sua família. Isso tudo são simbologias. Mostrando que a gente tem que estar pronto para no momento do julgamento. Se somos espíritos regenerados ou não. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa do Caminho de Jesus. Estamos apresentando, nos caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 27 a 30. Que diz o seguinte. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu. E as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. E aí continuando, a gente estava falando sobre onde estiver o cadáver. Ao ouvirem essas palavras de Jesus, seus discípulos indagaram. Onde? Onde sobrevirá o julgamento? E Jesus respondeu com as palavras deste versículo. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E algumas traduções, como o Almeida comentado, dizem águias. Em realidade, gente, nesse caso as águias são abutres, que os antigos aceitavam como uma raça de águia. Os abutres, lá na era do Cristo, na época do Cristo, os abutres eram considerados uma qualidade de águias. Então quando a gente traduz aqui, águias, na verdade são os abutres. Então só para a gente ter isso, a gente pode ver, comparar isso lá em Jó, no capítulo 39, versículo 30. Roséias, capítulo 8, versículo 1. E a gente vai ver que existe, quando se fala, o termo usado, ele significa um abutre. Para nós, porque naquela época o abutre era um tipo de águia. Trata-se do abutre que ultrapassa a águia em tamanho e poder. O abutre é muito grande. Em seus escritos, Aristóteles, por exemplo, observou que esse pássaro tem a capacidade de farejar a sua vítima a grande distância e que, com frequência, acompanhava os exércitos, porque sabia que ia ter morte para depois comer os restos. Lemos que durante a guerra russa, grande número dessas aves se juntou na península de Crimeia e ali estacionou até o fim da campanha, nas circunvizinhanças do campo. Embora em tempos anteriores dificilmente fossem vistas naquela parte do país. Lemos também que esses pássaros seguiram a retirada de Napoleão dos gelados campos russos. Então, o que que era? Ficavam porque sabiam que ia ter morte. E aí, na morte, eles comiam os restos, né? Porque o abutre, ele come restos. Então, onde é que está o corpo, aí se juntaram a águia. Jesus falou assim, onde é que vai estar isso? Aonde quiser vai estar as águias, vai estar os abutres. Vai estar as pessoas querendo levar vantagem. Cadáver, né? Essa palavra deriva-se do verbo grego, que significa cair, e fala de um corpo caído. O vocábulo português cadáver vem do vocábulo latino cado. Cair. Esse versículo, embora muito breve, tem sido motivo de inúmeras interpretações, gente. Algumas das quais inteiramente equivocadas. Eu vou falar algumas aqui, dar alguns exemplos, só para a gente poder entender isso. Primeira interpretação. Que isso seria o alimento, a carcaça. E os crentes seriam os abutres. Assim pensaram Teofilacto, Calvino, Colóvio e Jerônimo, que encontraram na palavra cadáver até mesmo uma referência à morte de Cristo. Crisóstimos também defendia essa interpretação. O xamã, os participantes da Assembleia de Santos de Águia, alguns intérpretes modernos, como o Old World, tem se lançado na defesa dessa interpretação. E a simples leitura do contexto, entretanto, basta para mostrar a qualquer um que nas Escrituras não há intenção de transmitir essa ideia. Porquanto o tema do texto é julgamento. É julgamento. As pessoas começam a modificar. Vamos lá, segunda interpretação. Tão infeliz quanto essa é a interpretação que diz que o cadáver ainda significa aqueles que morrem para si mesmo. A interpretação espiritual e que as águias são os dons do Espírito Santo, no pensar de Grótios. Isso está completamente fora do sentido do texto. São interpretações que fogem do que está lendo o texto. Terceiro. Jerusalém e os judeus seriam os cadáveres que teriam atraído as águias romanas. Assim dizia Lai Fultz, Wolf e Dioeter. Também não tem nada a ver, né? E quarto, o cadáver representaria os indivíduos espiritualmente mortos. As águias seriam os anjos vingadores enviados por Cristo, na opinião, por exemplo, de Meyer. Meyer já fala isso. Então, vamos lá, temos mais uma interpretação. E aí o mais provável é que nesse caso Jesus tivesse tomado por empréstimo um provérbio secular, dando-lhe uma nova explicação. Esse provérbio, ele significa algo como, onde houver motivos para julgamento, aí haverá julgamento. Assim disse Sherman Johnson, né? A declaração por coisa seguinte seria uma declaração geral acerca da inevitabilidade do julgamento que se tornava necessário e imperioso. No caso de Israel, foi Roma que atacou Jerusalém. No caso da volta do Cristo, ele atacará os poderes do mal deste mundo, tanto os individuais como os internacionais. Ele destruirá o anticristo com o resplendor de sua vinda. O anticristo é uma ideologia, gente, é uma maneira de se pensar, não é um indivíduo. É uma lei geral que o julgamento cai onde deve, tal como os abortos se reúnem onde jazem os cadáveres. O que que quer dizer isso? Aonde estiver o cadáver, aí terá as águias. O que significa, aonde houver vida, aonde houver ser humano na terra, terá o julgamento. Se ele é apto a ficar como espírito regenerado aqui, ou se terá que ser banido. É nesse sentido. Sexto, né? O sexto da interpretação. Sinal da verdadeira parúzia. Capítulo 24, versículo 29, versículo 31. 24, 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará só luz, se as estrelas cairão do céu e os poderes do sol serão abarados. Seria, o que que ele quer dizer? Que quando tiver o julgamento, seriam sinais da parúzia, da vida do Cristo. Jesus estaria chegando, estaria já se aproximando da terra para que ou houvesse a separação do bode das cabras, que a gente vai encontrar também lá em Mateus. Mais um pouco à frente. Estamos já indo para, vamos encontrar essa parábola. Jesus fala. Como vai ser a separação? Os discípulos perguntam. Ele fala. Ele fala a parábola da separação do bode das cabras. E é uma parábola fantástica. Vinde a mim, benditos, meu pai, por tivo e fome, e deixe-me de comer. Tive sede, e deixe-me de comer. Jesus fala, né? Quando ele fala da separação. Uns ficarão e outros serão abaridos. Afaçai-vos de mim, malditos, por tivo e fome, e não deixe-me de comer. Jesus diz que a bondade, a caridade, será o marco divisório. Então, isso é importante a gente estar registrando e pensando nisso. O sol escurecerá. O que é isso? Jesus passa a relatar diversos tipos de sinais que precederão de perto a parúgia. A vinda dele. A mensagem geral é que o advento do Filho do Homem, o advento do Cristo, será anunciado por certos desastres cósmicos e que não envolverão a vontade humana ou que não serão resultantes de nenhuma ação humana. Parece que vai ser alguma coisa natural. E que, por isso mesmo, terão de ser considerados como uma intervenção divina. Algo que aconteceria. Pode ser. A gente está supondo aqui, gente. Há explicações amplas desses acontecimentos, como nos capítulos 8, 9 e 10 de Apocalipse. A gente vai lá no Apocalipse, que é o Apocalipse completo, e a gente consegue linkar uma coisa com a outra. Gente, imagina. Estão cada vez mais próximos da regeneração e a gente vê que o mundo está cada vez mais em burburinho. As trevas tentando cada vez mais impedir que nós nos transformemos em mundo regenerado. É um fato. Porque eles sabem que eles vão ser banidos. Haverá tremendos terremotos. Mas também surgirão grandiosos sinais do céu. Está em Apocalipse, capítulo 8, 9 e 10. Períodos incomuns prolongados de trevas. O texto de Apocalipse, capítulo 16, versículo 10, ele descreve um período incomum de trevas. Escolhecimento do sol, que haverá de ter lugar. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam. Está lá no Apocalipse. O Apocalipse é muito cifrado. Um dia a gente vai fazer um estudo do Apocalipse quando chegar lá. Porque ele demanda muito, tem muita simbologia. A gente tem que entender os símbolos com que se entendia, com o contexto da época, com a cultura da época. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Vamos lá. Vamos lá aqui. Liste que no tempo da crucificação de Jesus, uma escuridão estranha envolveu o local durante três horas. A gente vai ver lá em Mateus, capítulo 27, versículo 45. Parece que rasgou o véu e ficou tudo escuro. Essa noite, no meio do dia, não são desconhecidas na história. Existem grandes massas de matéria opaca ou semiopaca a flutuar no espaço federal. E não seria, gente, impossível que, ocasionalmente, esses corpos tapassem o sol com as grandes nuvens córmicas. Por exemplo, no dia 26 de abril de 1884, isso evidentemente ocorreu em Preston, na Inglaterra. Os relatórios da época indicam que, ao meio-dia, o céu simplesmente se tornou negro. Como se uma grande cortina houvesse sido puxada. A mesma coisa aconteceu em Iacti, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, da América lá, dia 2 de abril de 1889. Também em Londres, em 19 de agosto de 1963. Incosto, nos Estados Unidos, da América, em 19 de março de 1886. Em Memphis, no estado de Tennessee, nesse mesmo país, na manhã de 2 de dezembro de 1904. Sem nenhuma razão aparente. O sol desapareceu e caíram dessas trevas sobre a cidade. Isso aconteceu pelo espaço de 15 minutos. E muitas pessoas entraram em pânico. Houve gris, clamores, orações, angustiadas. Pois, muito suspeitado que era o fim do mundo. Então, só para a gente ver. São coisas que aconteceram já. Gente, semana que vem a gente termina. Mais um... Uma é com uns caminhos de Jesus encerrando. Semana que vem estaremos reunidos aqui na nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Até semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes